Um homem de 30 anos reage ao ser abordado por policiais militares na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Ele pilotava uma moto e fazia manobras em zigue-zague, colocando em risco a segurança dos demais motoristas. Mesmo desarmado, o motociclista chegou a atacar os policiais, como mostram as imagens exclusivas da TV Brasil. Domingo, meio-dia, Avenida Brasil, uma das principais vias de entrada da cidade. Os policiais militares desconfiaram do homem que estava pilotando essa moto na Avenida Brasil, complicando o trânsito. Ele zigue-zagueava pelas pistas da Avenida Brasil e os policiais resolveram então pedir para o motorista parar a moto. Foram quatro minutos na tentativa de dominar o motociclista. Primeiro, dois PMs tentam prender o homem que reage. Tenta fugir, cai e, na sequência, tenta tomar o fuzil do policial. Um tira disparado da arma do PM, que estava destravada. O homem foge, corre pelas pistas da Avenida Brasil. Tenta entrar em carros que passavam pelo local, enquanto os policiais militares se dividem. Um deles leva a moto para o acostamento. O outro retira a viatura da pista. O homem volta e, sem que os policiais percebam, invade o carro da polícia e ataca o PM que estava ao volante. Nesse momento, dois PMs de folga param para ajudar os colegas. Mesmo com quatro PMs tentando imobilizá-lo, ele continua reagindo. Os policiais algemam mãos e pés do suspeito. Agora, agora chegou a filmagem. Tem que chegar em Ramos, pista central, pista central de descida. Dentro da viatura, o homem, mesmo dominado por três policiais, ainda reage. Outros PMs chegam e um deles chuta o preso dentro do carro da polícia. O homem algemado até nos pés é arrastado para fora do carro e é mantido com o rosto colado no chão até ser levado para o hospital, onde foi medicado e, em seguida, preso em flagrante por desacato, resistência e pela tentativa de roubar a arma do policial. Nesta segunda-feira, o coordenador da Polícia Militar para as Vias Especiais acompanhou com a nossa equipe a sequência de imagens registradas na Avenida Brasil. Major Manato disse que, no momento do disparo, os policiais avaliavam o local e a atitude do motociclista. O policial realmente ficou perplexo, porque não esperava aquela situação. Em primeiro momento, ele foi verificar se realmente alguém tinha sido baleado com o disparo. Graças a Deus, ninguém foi ferido, ninguém foi baleado. O coordenador das Vias Especiais da corporação disse que os possíveis excessos cometidos por outros policiais que chegaram em socorro à patrulha serão analisados pela Polícia Militar.